Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem por mim E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus portos, meus caminhos cortos Meu sangue latiu Minha alma cativa Roupi tratados Traí os ritos Quebrei a lança, lancei o espaço Um brito, um desabafo E o que me importa é não estar perdido Minha vida, meus portos, meus caminhos cortos Meu sangue latiu Minha alma cativa Minha vida, meus caminhos cortos 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 E aí